Aqui não há fronteiras Até o fim, sem parar tem que ser assim Pois nada nesse mundo impõe limites a mim Vou além do que posso, me esforço, digo sim Desafio, traz vitórias de vencer, eu tô afim A vida é curta, mas é longa caminhada Uma longa estrada, e não se deve parar por nada Resistência pra ir até a linha de chegada E quando vou pra executar, sempre mais uma jogada Potencial, não é artificial, é algo natural Faz de cada um especial, mas cada um tem seu diferencial Ninguém é igual, essa lenta e glória é totalmente imparcial Preferencial é a mão pra quem vai e não desiste Arrefeita com as barreiras que surgirem na sua frente e persiste E só assim poderá saber em que a tal felicidade consiste Nesse mundo a certeza é de que existem obstáculos E iremos encontrá-los E mais do que somente enfrentá-los O importante é superá-los Sem limites Assim que tem que ser Sem limites Pra conseguir vencer Sem limites pra lutar E a gente se dedica sem limites Tudo que vier eu aguento Me diga então por que deixar pra mais tarde O que eu posso fazer nesse momento? Não tem cabimento Atrasar o que pode ser dado adiantamento Seja qual for empreendimento Eu preciso muita força de vontade Determinação Quem quer algo de verdade Quem quer algo de verdade faz P DURA stockem Música E a gente se przeca ‫ em novo time de ver Asc lunas E a gente se progressou Pestas slow Obrigado.